Os Sinais e os Sintomas da Apendicite É fundamental saber reconhecer os sintomas da apendicite e recorrer imediatamente ao médico. Do contrário, podem surgir complicações que podem inclusive pôr a vida do paciente em perigo. O apêndice é um órgão com formato de saco, que está conectado ao intestino grosso. É preciso saber reconhecer os sintomas da apendicite, para estar prevenido caso você apresente alguns deles. Trata-se de um órgão que não desempenha nenhuma função vital, por isso é possível levar uma vida saudável e normal sem ele. Sua função é desconhecida, mas acredita-se que seja o encarregado de conter o tecido responsável por ajudar o corpo com o processo de imunidade diante das infecções. Se não for tratada, o apêndice pode explodir e expor a pessoa a uma situação que pode pôr em risco a sua vida. É importante procurar atenção médica imediata se apresentar algum indício desta doença. Esta inflamação pode causar vários sintomas, e o apêndice pode se romper em um lapso de 48 a 72 horas depois de sua aparição. Dor abdominal Os primeiros sintomas da inflamação geralmente envolvem a aparição gradual de cólicas, diarreia, leve ou dor em todo o abdômen. À medida em que seu apêndice se torna maior e mais inflamado, irrita a mucosa da parede abdominal. Esta irritação pode causar uma dor aguda localizada na parte inferior direita do abdômen. Essa dor tende a ser mais constante e severa, do que a dor do começo dos sintomas. Em algumas pessoas, essa pode acontecer de a dor se situar atrás de dois pontos. Nesse caso, é provável que a apêndice te cause dor na parte baixa das costas, ou na pelve. Febre leve A apêndice te costuma causar febres entre 37,2 ordinal masculino C e 38 ordinal masculino C. O paciente também pode experimentar calafrios. Se o apêndice estourar, a infecção pode fazer com que a febre aumente e a temperatura supere os 38,3 ordinal masculino C. Além disso, a frequência cardíaca se eleva. Mal-estar digestivo A apêndice te pode causar sintomas como náuseas e vômitos. É possível que você perca o apetite e sinta que não pode comer. Pode sofrer prisão de ventre ou diarreia severa. Se estiver tendo problemas, inclusive para soltar os gases, isso pode ser uma clara indicação de uma obstrução parcial ou total do seu intestino. E, claro, pode estar relacionado com uma inflamação subjacente. Sintomas da apendicite em crianças As crianças nem sempre são capazes de descrever como se sentem. Também é possível que tenham dificuldade em localizar a tempo a dor e que, simplesmente, digam que o abdômen dói por inteiro. Isso pode dificultar a tarefa de determinar se a causa da dor é a apendicite. É possível que ela seja confundida com facilidade com algo, como um vírus estomacal ou uma infecção urinária. Porém, sempre é melhor ser cauteloso, quando houver sintomas da apendicite. A ruptura do apendice pode ser muito perigosa para qualquer pessoa, mas o risco de morte é muito maior em crianças pequenas. As crianças menores de 2 anos frequentemente mostram estes sintomas quando apresentam um quadro de apendicite. Vômitos de extensão abdominal ou inchaço Sensibilidade no abdômen As crianças mais velhas e adolescentes são mais propensos a experimentar os seguintes sintomas. Náuseas Vômitos Dor na parte interior direita do abdômen Sintomas da apendicite durante a gravidez Muitos sintomas da apendicite podem estar imitando alguns dos incômodos da gravidez, incluindo as cólicas estomacais e as náuseas. Pode ser que a mulher nem sempre apresente os sintomas clássicos da apendicite, principalmente no final da gestação. O apêndice está mais alto durante a gravidez devido ao crescimento do útero, Por isso é possível sentir dor na parte superior do abdômen ao invés de na parte inferior direita. As mulheres grávidas que sofrem de apendicite podem estar mais expostas a experimentar sintomas, como Acidez Acidez Há algumas precauções para reduzir os riscos? É possível reduzir a probabilidade de ter apendicite se a sua alimentação for rica em fibras? Podemos fazer isso aumentando o consumo de frutas e verduras frescas. Alguns dos alimentos com alto teor em fibras que podem ajudar são Framboesa Maçã Peral Cachofras Ervilhas Verdes Brócolis Lentilhas Feijão Preto Cevada Farinha de aveia Aumentar o consumo de fibras previne a prisão de ventre e a futura acumulação de matéria fecal, que costuma ser a causa comum da apendicite. Lembre-se de que é preciso procurar um médico de confiança imediatamente, se você ou algum dos seus parentes apresentarem os sintomas da apendicite. Não existem remédios caseiros, que possam ajudar neste caso, e é possível que muitos deles só, consigam complicar ainda mais a situação. O médico é o único que pode determinar, se trata-se realmente de uma apendicite. É provável que ele peça um exame de sangue e urina em busca de infecção, assim como um ultrassom abdominal ou tomografia, para determinar o nível de inflamação do seu apendicite.